E será que o time do esporte, digo, elenco do esporte, entrou na barca e por isso não tá conseguindo mais render? Eita, você tá olhando pra mim vermelhão, né? Será que o repórter tá na barca? Não, gente, eu apenas passei um domingo na piscina. Bom, torcida do esporte Pichamuros da Ilha do Retiro, chamando jogadores de pipoqueiros. Será? O esporte teve sorte na rodada e não perdeu a segunda posição. Senta, pega a pipoca que lá vem, lá vem bronca. Olá, meus amigos ligados aqui no nosso canal WA Repórter. Sempre pensou que eu ia farrapar nesse domingo, né? Nananina não. Chegamos com mais um vídeo aqui no canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez. Aqui no nosso canal falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Tá tudo bem com você? Se tiver bem pra você, tá bem pra mim também. Beleza, gente? Olha, o tema do vídeo de hoje é a Ilha do Retiro amanheceu pichada. Torcedor tá puto com os jogadores do esporte. Joga contra o Ituano, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. Será que a barca começou na Ilha do Retiro? Bom, a barca no linguajar do boleiro é... Será? Será? Eis a grande pergunta. Mas eu vou falar sobre isso. Antes, porém, faz o seguinte. Deixa o like, ajuda o canal. Você é meu convidado a se inscrever no canal. E aperta o sininho pra receber as notificações do nosso conteúdo. Beleza, gente? Olha. Aqui na tela tem um QR Code que é um Pix colaborativo. E eu queria dizer pra vocês que eu tô muito satisfeito, muito agradecido, primeiramente, porque a galera vem colaborando. Você ajuda o canal, ajuda o repórter e incentiva o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo desde que seja de coração. Pela TV, você aponta o celular e faz a tua doação. Quem só assiste no celular faz o quê? Só anota o endereço, olha. O elaraujo, arroba, hotmail.com W-E-L araujo, arroba, hotmail.com Coloca esse endereço no aplicativo do celular e faz a doação do mesmo jeito. E quem esquece de tudo, tem aqui na descrição desse vídeo o endereço do nosso Pix. Muito obrigado a todos vocês de coração. Você sabe que quem doa aqui no nosso canal, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Então, vamos aqui fazer o agradecimento do final desse domingo. Queria agradecer aqui a Erick Fonseca Neves. Erick Fonseca Neves fez uma doação muito generosa para o nosso canal. Erick, muito obrigado de coração. Você está incentivando o nosso trabalho. Erick! Obrigado, irmãozinho. Valeu de coração. Vamos agradecer a outro amigo aqui que não farrapa, viu? Não farrapa. Raica Comércio fez mais uma doação para o nosso canal. Muito obrigado de coração, Raica, aos amigos aí dessa empresa. Obrigado mesmo. Valeu de coração. Você está incentivando o nosso trabalho. Outro que também está incentivando o nosso trabalho é o Jonas Antônio Silva. Muito obrigado Jonas Por ter tirado aí 30 segundos Um minuto da sua vida Para incentivar o nosso trabalho Valeu irmãozinho Muito obrigado de coração E você pode fazer isso também Aqui no nosso canal a qualquer momento A qualquer hora no nosso QR Code E no nosso endereço Valeu gente Bom, eu queria aqui fazer esse vídeo aqui Para a torcida do esporte Que pichou a ilha do retiro Nesse final de semana Depois da vergonhosa derrota Para a equipe do Ituano É porque eu sou muito prático Viu gente Você perde do Ituano em casa Você vai ganhar de quem? O time está relaxado? O time do esporte está na barca? Na barca Está faltando comando Anderson? Ou está faltando diretoria? Para chegar para os jogadores e cobrar? Está tudo melzinho na chupeta Queijinho do reino E na hora do jogo nada Alô Thierry? O que está acontecendo meu amigo? Está faltando alguma coisa? Você é o farrapeiro das duas últimas rodadas Rafael Thierry? Você é capitão do esporte É o farrapeiro das duas últimas rodadas Mas não vou deixar você também não Viu Sabino? Você Sabino Corra não É um rombo aí na defesa A zaga é um rombo Mas se o problema não for na zaga Então vocês tem que ter coragem De chegar para o treinador E dizer que as duas laterais do esporte É uma M Ou vocês falam ou eu falo Futebol de Pernambuco está assim Náutico fora da Série C Santa Cruz fora de qualquer coisa E o esporte pedindo para levar tapa na cara Vocês estão pedindo para levar tapa na cara Que o Ituano deu de um lado E deu do outro Com menos de 5 minutos Está faltando o que? Cobrança na Ilha do Retiro? A torcida está puta da vida com o esporte Olha aí na tela Muro pichado da Ilha do Retiro Time safado e pipoqueiro Joguem com raça Elenco vagabundo Foi o que a Ilha do Retiro Amanheceu Nesse domingo Mas eu vou dizer uma coisa A vocês como cronista Existem altos e baixos Numa equipe de futebol Existe Campeonato longo 38 rodadas Mas eu não estou vendo isso No esporte não O altos e baixos Está tendo toda semana Ganhou 3 jogos Já perde 3 Se eu fizer o time aqui Da minha rua Ganha do esporte fora de casa Vem aqui para a vitória esporte Para levar uma lapada lá no carneirão Não tem nem carneirão mais Já estou com vergonha já Do vitória Porque não tem nem carneirão Gente Está demais Está demais Agora Está sendo ajudado Mas a diferença para o vitória aumentou Vamos conferir aí A classificação do campeonato brasileiro Da série B Vitória 48 Porque empatou Com o Atlético de Goiás Fora de casa Abriu 3 pontos do esporte E está com 2 vitórias a mais Ou seja Se ele perde o esporte Ganha Ele ainda é primeiro Terceiro colocado O Criciúma 44 Juventude 43 Quinto colocado Novo Horizontino 42 Sexto colocado O Vila Nova 42 No Z4 Sampaio 26 Tombense 21 Londrina 19 ABC 14 Próximo adversário do esporte Fora de casa Será o Botafogo de São Paulo Com 33 pontos Na 12ª colocação Vou adiantar para vocês aqui Vocês rubro-negros Vocês sabem que eu não fico em cima do muro Vou adiantar para vocês Vai perder Sabe por quê? Não existe mais concentração no jogo Está tudo Soberba Não tem cobrança de nada Mamão com açúcar O técnico Só eu que estou dizendo O técnico do esporte disse Que já perdeu 6 Meia dúzia de jogos esse ano Com o time levando gol no começo do jogo Agora Não é só culpa do treinador Não é só culpa da zaga Não é só culpa do time É culpa de todo mundo Está faltando empenho Ou a galera já começou Bota aí na tela É meu amigo Wagner Love Já vou mudar sua nota no próximo jogo E eu não sou daquele repórter Que fica dizendo assim Ah Fulano Não calma Na folga Vale O cara tomar sua Meropeia Na folga Vale o cara sair Para a praia Ficar nu Dançar nu Vale tudo Agora Vazar vídeo Com o time levando lapada Wagner Love Meu amigo Pelo amor Alô Diego Souza Já começou Meu amigo Você nem um gol fez ainda Para enganar Quem foi no aeroporto Nem um golzinho Fez ainda Para enganar Quem foi no aeroporto Ô meu Deus do céu Você sabe qual é a diferença Minha Para o restante da galera É que eu falo gente É que eu falo Eu falo e estou lá Para entrevistar Não tem medo Desse negócio Mimimi Mé me me Não Meu amigo Estreia e faça gol Faça a alegria da galera Para depois Vazar vídeo Porque eu não sou contra Jogador Estar na folga Tomando um ou não Agora vaza vídeo De jogador Que nem estreou Ou que jogador Que está a seis jogos Sem fazer um gol O time perdendo Ô meu Deus do céu Vamos a próxima Não Antes da próxima rodada Deixa eu relaxar aqui Já estou vermelho Foi muita piscina hoje Com suco de laranja Vamos conferir aí Antes porém Antes porém Antes porém Deixa o like galera Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Aperta o sininho Para receber as notificações Olha Colabora aqui no Pix Gente É fácil Você coloca a tela O celular QR Code na tela E faz a tua doação Qualquer valor Será muito bem vindo Desde que seja de coração E a galera Só do celular Tem na descrição WEL Araújo Arroba Hotmail.com É o endereço Do Pix Colaborativo Hoje eu recebi Aqui Eu estava olhando No celular Uns 300 mensagens Torcedor do esporte Puto Rapaz Tu não vai falar não Esse vídeo aí De Diego Souza E Wagner Love Falei gente Falei 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 Tá falado aí Bom Próxima rodada Na tela Novo Horizontino Ituano Quarta Juventude Chapecoense Quinta Vitória E Mirassol Sexta Atenção Se o Vitória Ganhar Abre seis pontos Do esporte Com três vitórias A mais Londrina E Tombense Na sexta Havaí Atlético de Goiás No sábado ABC Sampaio Corrêa No sábado Ceará E Criciúma No sábado Guarani E Ponte No sábado Vila Nova E CRB No domingo E às Dezoito horas Botafogo Esporte Já vou dizer no resultado Vai apanhar o esporte Guarda aí Dê o print E mande pra mim No próximo vídeo Porque o time do esporte Fora de casa É uma mãe Uma mãe Vem cá Não É uma avó Vem cá Meu netinho Vem aqui Meu netinho Dê minha calha De vovó Dê É o esporte Fora de casa Como diria um amigo meu Que já faleceu Fora de casa O esporte Um bando de marica Eita Não queria nem dizer Mas é Essa é a realidade Dos fatos Bom Eu toco a bola pra você Você toca a bola pra mim Deixa teu comentário Que eu tô nervoso Eu tô nervoso Deixa teu comentário Aqui no canal Eu tô errado Ou tô certo É simples a pergunta Sobre o que está acontecendo Na ilha do retiro Já começou a vazar A vida da barca Saúde acima de tudo Eu tô nervosa Eu tô nervosa Obrigado.